Tchau, rapaziada, tamo aqui no FireHead de novo De novo Já terminamos aqui os negócios de Lavandertal, né? Tá, eu também tenho a Pokéflauta, então eu não sei pra onde que eu vou agora Será que eu vou lá pra baixo ou será que eu vou pra Safron agora? Não sei Eu acho que eu vou pra Safron primeiro, depois a gente vai usar a Pokéflauta, né? Aqui eu já peguei Insignia, se não me engano, né? Que é a da grama Ah, não, aqui já é Safron, na verdade, né? Tá, então vamos ver aqui as paradas, ver se tem alguma coisa tão importante É só tirar o mouse da tela que eu tô com o mouse e que nem vi Ah, aqui tem aquela parte chata daquela torre ali, né, mano? Aí vai ser foda Mas tá bom, tudo bem Tá, aqui já vai ter o carinha Aqui já vai ter o carinha pra gente pegar o Hitmonlee ou o Hitmonchan, né? Cara, eu nunca... Eu acho que eu nunca finalizei com nenhum dos dois, mano Mas eu não tô muito afim de usar porque eu já tenho o Machoke, né, mano? Que já é lutador É, então eu vou pegar só por pegar mesmo, tá? Não vou usar, tá? Não vou usar nenhum dos dois porque já tem aqui o Pokémon de lutador Inclusive, também esse cara vai ter Shopping, valeu Tá, chegamos aqui no carinha, no último, né? Vamos lá Você vai mandar, meu filho? Vou mandar o Hitmonlee Ah, tá, ele vai ter os dois, então Será que o Machoke aguenta, velho? Vamos ver Ih, já tomou, já O cara usou o melhor golpe, já Tá, toma, então, Skubash Calma, vamos ficar forte na defesa E bate Boa Agora é impossível perder, né, mano? Vamos usar mais um ainda Imborrível Agora o Hitmonlee Fiquei com o Blastoise Mandou um Air Pulse Ih, não deu muito dano, não Nossa, o cara mandou um Thunder Punch Deu dano nenhum, mano Mandou um SB, então Aguentou tranquilo E é isso Ganhamos Tá, o Hitmonlee e o Hitmonlee Como eu sempre pegava o Hitmonlee Dessa vez eu vou pegar o Hitmonlee, então Mas nem vou usar, tudo bem E agora a gente tem que passar por aquela torre lá Desgramada, velho Bom, eu vou poupar vocês de ver as lutas, né? Eu vou usar mais a torre pra upar, né? Acho que é melhor Então eu já volto aí com vocês Quando eu chegar numa parte importante eu volto aí Opa, a Machoke evoluiu pra Machamp Valeu, é nóis Bom demais, mano Deixa eu ver aqui, ó, bonitão Tá até envenenado, coitado Olha aí, mano 121 de ataque, velho Agora o bicho tá monstro Bora Evoluiu no nível 37, beleza Bom, rapaziada, eu fiz todos os Andar aqui Vou só lá cuidar meus Pokémon agora Andar 1, bora lá Mano, demorou muito, velho Vocês não estão ligados Sei lá, mano Acho que até uns 15 minutos só aqui, velho Que eu ia cortar, tá ligado? Eu só parei o vídeo e voltei Tá, agora o nosso Machamp, né? Agora é Machamp, tá nível 41 Alacanzã, coronel 2 E relâmpago, coronel 2 Beleza Vamos voltar lá E agora, ó Vou mostrar como é que você passa Dessa torre aqui, né? Tem um macetezinho Você tem que ir lá pegar o cartão agora, mano Vou mostrar como é que pega o cartão Primeiro você vem aqui no andar 5, tá? Aí você vem bem nesse portalzinho aqui Aí você volta, tá ligado? Aí você vem aqui pra baixo e pega aqui o cartão magnético Agora eu posso abrir todos os portão, tá ligado? Eu vou abrir aqui todos Ver se tem alguma batalha pra fazer Eu já volto com vocês Ok, aqui vai ter um negócio pra se curar Vamos curar aqui Beleza Fiz umas batalhas Peguei uns TM e uns itens Vou usar aqui o nosso Machamp Nossa, tá muito forte, velho Machamp Carater Shop nele, só pá É de boa, é isso Beleza Depois que você abriu tudo, tá? Você não precisa fazer isso se você não quiser Mas eu aqui já abri todas as portas O que você tem que fazer? Você vem aqui no andar 3, tá? Vem no andar 3 Abre a portinha que tá aqui Aí você vai vir bem nesse negócio aqui, ó Aí vai ter aqui o Gary Vamos atradar com ele aí agora Mas é só isso É facinho, tranquilo, de boa É verdade Esqueci de avisar, mas ó Deixa o likezinho aí Pra ajudar a rostar com a série, hein? Deixa o like aí, não custa nada E se inscreve pra receber os próximos vídeos também Bora lá Contra o Gary, vamos ver O que faz aqui, Jackson? Ah, deduzi que se esperasse aqui você voltaria Acho que os rockets fugiram para baixo Ah, não me importo Vi você e Safran Decidi ver o quanto ficou melhor Ok, então Vamos lá então, seu trouxa Idiote, agora eu tenho um novo bicho Só que eu vou ter que tirar ele Porque esse bicho é voador Fazer o que, né? Alakazam, faz o seguinte Manda um Psy-Bin nele Tá bom, só pra testar Manda mais um Calma, não morre É isso Tá, agora ele vai mandar um Grow Life Manda uma Champ agora E agora, meu amigo Você vai tomar meu terremoto Já era Alakazam, cara Eu tomo fraqueza disso Eu vou arriscar, vai Vou arriscar Vou mandar um Earthquake nele, ó Nossa, muito monstro Mais um Não morre Valeu Dível 43 Um Gyarados É, aqui não tem muito o que eu fazer não Eu vou botar um Alakazam mesmo Eu vou mandar um Shadow Ball ainda, ó Não deu dano nenhum Tá, dá um Psy-Bin então Melhor, ok Tá, beleza Já vai morrer Manda um Psy-Bin então pra finalizar Bonito Ataque crítico ainda Dível 43 Agora um Venossaur Eu vou botar o Relâmpico pra ficar bonito Botar ele de inicial E ainda vou mandar um Ice Beam na sua cara, Venossaur Ih, aguentou Calma Ficou Ah, moleque Ficou congelado Vai tomar mais um então Ice Beam Já era Ataque crítico pra ficar bonito, velho Ficar bonito na foto Valeu, Gary Tamo junto aí, meu freguês Não tem necessidade, isso Bem, Jackson Eu estou indo adiante Ao checar minha Pokédex Estou começando a ver o quão forte E quais as evoluções deles Não sou um gênio Não Eu vou agora, Liga Pokémon Chutar a Elite dos Quadros Mas já? Perdeu pra mim, irmão Eu serei o mais poderoso treinador do mundo Jackson Bem, boa sorte para você Não se preocupe comigo Tchau Até mais Tudo bem, vai embora Mas vamos seguir aqui o jogo então Ganhei aqui um Um Lapras Ok, tinha esquecido disso Deixa o Lapras aí Nem vou usar também Deixa eu só voltar lá Pra eu curar meus Pokémon Vem aqui Cura aqui, beleza Ó, se você quiser Você vem aqui em se curar E volta aqui no 3 E vem aqui já direto Ó, muito mais fácil também Vai, vamos lá então Vamos seguir aqui Andrar 11 Temos que batar com esse cara aqui Será que é de novo Contra o Giovanni, velho Eu acho que é, né, mano Vamos ver, ó Earthquake aqui Já era Bronzor Manda um Earthquake também Ele tá evitando, beleza Esqueci desse detalhe Tá um Brook Break então Valeu E Poundão Earthquake nele Vamos ver Tá que crítico ainda Machamp dá muito crítico, velho Tá maluco Vamos abrir esse portão aqui Vamos lá Contra o Giovanni de novo Ah, já que sim Nós encontramos de novo Presidente e eu Estávamos falando Sobre o negócio virtual Mantenha o nariz fora De assuntos adultos Ou pagará por isso Ah, mulher Você vai ver então Chefe Giovanni Gostaria de batalhar Vamos lá então Mandou o Nidorino Vou mandar uma Earthquake Pra ficar esperto Boa Super efetivo Nidocuin Vamos lá, Machamp Vamos arrasar nesse vídeo aqui, ó Toma Valeu Quase matou Segura Ok Já era Divi 44 Ah, Clorashop Será que é bom isso? Ah, tá Ele bate duas vezes Não É, eu acho que é Ele bate duas vezes Com grande chance de dar crítico Mas tem chance de errar Eu vou botar no lugar do Karate Shop É tipo, é basicamente a mesma coisa Só que tem muita chance de errar, né mano Ah, mas é só 5, velho Ah, aí é mal Eu vou colocar então Vai, vamos pelo meme High Horn agora Toma o nosso Clorashop então Vai estrear bem Já era De primeiro já acertou Vamos de novo Vai Que se dane Valeu Nossa senhora fatiado É isso Giovanni Valeu aí Ferrou tudo Você arruinou nossos planos para a Sylphie Mas os Rockets nunca perde O anime mostra outra coisa Jackson Não esqueça que todos os Pokémon Existem para os Rockets Ok Irei, mas voltarei Preciso voltar não Fica tranquilo Beleza, vamos falar aqui com o presidente Calvo Careca Você vai me dar o que, meu amigo? Oi garoto Obrigado por salvar a Sylphie Nunca esquecerei que você nos salvou Em nosso momento de perigo Parecerei de alguma maneira Sou rico, posso te dar qualquer coisa Aqui talvez isso ajude Masterball, legal Possível de comprar isso de qualquer lugar É tipo o mercado negro então Nosso segredo O protótipo da Masterball Pega qualquer Pokémon sem falhar Fique tranquilo ao usá-la Beleza então Talvez nem use Talvez, depois eu vou usar isso Talvez, vamos descer aqui Dessa torre aqui Demorou pra cagar samba Beleza, agora Vamos seguir aqui o game Eu creio que ainda dá pra batalhar Com a carreira de Pacifico, né Vamos lá então, né mano Pessoal, vê aqui o nosso Machamp Vai bonitão 145 já tá Que nível 44 agora Ele só não tem uma boa velocidade, né mano Mas é razoável pelo menos Só uma, a Lakazan também forte E o nosso Relâmpago também Que tem muita defesa, né mano Muita defesa É um bom SP ataque É um bom speed Ele só não é bom no ataque, né Coitado Coloquei ataque nele Botei mais ataque especial Mas eu só bato de ataque especial Então não tem problema, né Se bem que baixe Se coberta é físico, né Então eu mandei pro tiro Tá rendendo por enquanto Inclusive eu ganhei alguns TM Lá na torre Deixa eu ver se tem uma coisa de boa Tá, não lembro qual que eu tinha Shadow Ball, Psyche, Jigar, Quick, Thunderbolt Thunderbolt, alguém aprende? É o Lapras Mas eu não vou usar Ahn, creio que nada demais, mano Beleza Deixa eu só guardar aqui os Pokémon Que eu não vou usar Ó, sai você Shine ainda o Lapras Tira o Hitman E deixa o Budish pra cortar, né Caso precise Beleza, vamos enfrentar lá então A Sabrina, né Nome brasileiro parece Vamos lá E igual o Bruno também, né Bruno também, né Eu acho Tá, primeiro a gente tem que derrotar Os carinha fracos Então eu acho que eu vou ter que tirar o É, vou ter que tirar o Machamp Senão ele vai tomar Dá um Earthquake aqui pra ficar bonitão Matou de primeira, é isso Mais um Valeu, Machamp Um Slumbrus, sabe Cara, Earthquake Ok, tirou meu ataque Dá um Cross Shop então Boa, mulher Que gostei desse ataque, mano Não tá errando muito não É, vou ter que trocar então E vou botar o Alakazan Porque ele tem o Shadow Ball, né Tá, aqui o macete é fácil Dá pra passar desse jeito É só você ir pra esquerda Ó, vou ir pra esquerda aqui rapidão, ó Esquerda Esquerda de baixo Esquerda de baixo Tudo é esquerda de baixo, ó Aí, aí você chega Mas eu tenho que pegar um XPzinho Maneiro, então vamos voltar, né Vamos batalhar com todo mundo aí Rapaz, mas só tem Pokémon Fantasma aqui, véi Será que é Fantasma? Tô confundindo as coisas Enfim, esse jogo aqui é meio longo das ideias também, né Dá pra levar muito em consideração Ah não, eu acho que é precífico mesmo Acho que só aquela véia lá Que tinha Pokémon Fantasma Mr. Mime Toma Shadow Ball Valeu E agora um Cadabrinha Toma Shadow Ball também Já era Às vezes agora eu vou curar aqui os Poki E aí a gente vai encontrar a Sabrina lá Bora lá Vou colocar o Blastoise Pra cair primeiro, né Coitado, tá com pouco nível Vamos lá, esquerdinha 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 Mais um Mais um E aí chegamos aqui nela Bora lá então Uma vez quando criança Eu usei poderes específicos Tudo começou quando eu sem querer Dobri uma colher Não gosto de lutar Mas se quiser eu mostrei Seus meus poderes Vamos lá então Senhora Sabrina Nossa, que bonitinha Gado demais Eita Ulalá Vamos lá Sabrina gostaria de batalhar Sabrina mandou o Cadabra Ah, eu tenho o Bite Vamos mandar o Bite Então, nossa, já era Vamos destruir isso aqui Mr. Mime agora Pokémon Faxineiro Toma o Bite Ah, não, pera Esse aqui não toma de Dark não Não entendi porquê, cara Manda um Ice Beam então Só de Zoas Aguentamos um ataque Usou a Hyperposição Manda uma Air Pulse Ficou pra coisa Dá um Ice Beam de novo Já era Venomoth Venomoth toma de gelo Que eu tô ligado, né Não, não é isso não Tá, então manda uma Air Pulse Então, é isso E agora um Alakazam Pra finalizar, né Mano, esse monstro aí Um Bitezinho Será que mata? Acho que não, né Tá muito forte esse daí Quase Ice Beam então Pra ficar bonito Pera, curou Ice Beam E agora um Bite então Ui, um de vida Valeu Ok, beleza Vai ficar bonito Vai ficar emocionante Nível 44 Ganhamos a Sabrina Essa perda me chocou Derrota é derrota Admito Não treinei duro o suficiente Para vencer Ruizona Sua vitória merece Uma Insignamente Valeu, Sabrina A Insignamente faz Pokémon Até o Lível Level 70 Obedecê-lo Pokémon mais forte Ficará selvagem Ignorando suas ordens Na batalha Apenas não optando Seu Pokémon Para evitar esses problemas Caraca, cuida sua vida Nossa Espere e leve esse TM com você Agora é o Psyfe Tá ganhando aqui o TM04 Sabe, energia psíquica É algo que muitos têm Todos têm um poder psíquico As pessoas apenas Não percebem isso Ah, então o Pokémon psíquico É uma merda então Aqui que é o TM lá Eu não vi o que era 04 É um Calmide Ah, tá Ah, tá Tudo bem então Tudo bem, vamos sair daqui Esse ginásio ruim aqui Brincadeira, Sabrina Te amo Só que vai ser parte da série Eu xingar todo o treinador De Pokémon, né Fazer o que Vamos curar aqui os bichos E é isso, né Por enquanto Temos nossos três Pokémons Relâmpago Machamp e Alakazam Todos os três Tá fortinho já Vamos ver que Pokémon Eu vou usar na próxima, hein Ou melhor, no próximo episódio Bom, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou ainda Não deixa o seu like Deixa o like agora, cara Se inscreve pra receber Os próximos vídeos E ativa o sininho também Pra toda vez que eu mandar um vídeo Já vai aparecer logo Pra você a notificação, tá ligado Bom, é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau